Oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou cigano Igor vamos para mais um vídeo no canal desde já eu agradeço a todos que aqui estão peço a vocês que compartilhe e se inscreva no canal que deixe o seu like o seu like é muito importante tá bom o nosso tema de hoje pessoal preste atenção uma pessoa tem uma proposta incrível e vai transformar a sua vida tá eu vou revelar para vocês quem é essa pessoa com a letra inicial do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa é uma pessoa vai te fazer uma proposta tá é uma proposta incrível que vai fazer uma diferença absurda na sua vida tá bom eu vou revelar para você o nome da letra a letra do nome do sobrenome ou do apelido nessa pessoa bom então você tem que mentalizar alguém que você acha que pode ser essa pessoa tá eu vou revelar para você a primeira letra do nome do sobrenome do apelido lembrando que é uma tiragem generalizada tá você adapte a sua situação mesmo que não saia o nome da pessoa que você acredita que é tá isso não quer dizer que a tiragem não seja para você e também eu tenho uma promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp está aí na tela do vídeo a resposta é dada via gravação de áudio gravação de vídeo tá aí agora com uma novidade você faz as perguntas via áudio para ficar mais fácil tá bom chama no WhatsApp vale a pena e também temos a consulta completa tá bom para mais detalhes é só chamar no WhatsApp que tá aí na tela do vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho uma pessoa tem uma proposta incrível que vai transformar sua vida em três dias vamos descobrir a letra do nome inicial ou do sobrenome ou do apelido dessa pessoa opção 1 ao cristal amarelo opção 2 ao cristal rosa opção 3 ao cristal azul vamos dar início a tiragem para quem escolheu o cristal da cor amarela coloque nos comentários tá a numeração 708 para você ativar prosperidade na sua vida amorosa e na sua vida financeira energia da mesa hoje é da pão rogira cigana tá bom e vamos sobre quem essa pessoa que tem uma proposta para você é uma proposta incrível que você vai transformar sua vida chega para você em três dias basta você acreditar na espiritualidade e iniciamos aqui na carta seis de paus pessoal e seis de paus fala que essa pessoa é uma pessoa que se afastou de você tá pela mente essa pessoa se afastou de você e pela mente estava de cabeça feita ou estava com algum tipo de perturbação na cabeça com que fez essa pessoa tomar sim essa atitude mas já tem uma energia de arrependimento aqui tá pessoal bem forte por sinal é uma pessoa que se afastou de você mas essa pessoa ainda acredita que pode reparar a situação de vocês ou seja essa pessoa ainda acredita tá que pode resgatar a história de vocês independente do que possa ter acontecido é uma pessoa que está em transição essa pessoa buscou orientação alguém está conversando com essa pessoa ou tem mesmo essa pessoa buscou ajuda espiritual aonde descobriu realmente o que quer o que deseja e hoje essa pessoa vibra uma energia muito forte na sua intenção tá essa pessoa hoje é está mais espiritualizada tá então essa pessoa hoje sabe o que quer na carta seis de paus é falado que você vai realizar um desejo tá você vai conquistar uma coisa que você deseja pode ser essa pessoa que você tanto quer ou pode ser alguma coisa na área profissional na área material também tá aí você vibra sua energia mas aqui fala que vem vitórias nos seus caminhos vem a notícia favorável a notícia que você está esperando tá essa pessoa a energia dela vai fazer com que você consiga algumas outras coisas porque isso gente porque essa pessoa que vai transformar sua vida de uma forma que vai te fazer uma proposta não necessariamente pode ser que seja alguém que se teve um relacionamento pode ser alguém que vem te oferecer uma proposta não é só na área profissional não é só na área amorosa pode ser em qualquer área tá essa pessoa vem trazendo para você essa proposta e vem vitórias no seu caminho para você realizar uma coisa que você quer para cada pessoa uma situação são várias energias tá mas o importante é que aqui fala que você vai conquistar uma coisa que você deseja uma coisa que você vem lutando muito tempo para conseguir pode ser o amor do passado pode ser amor do futuro pode ser na área profissional pode ser a uma compra de um bem de um carro de uma casa cada casa é um caso eu falo para você aí notícias que vão te trazer alegria chegando tá a espiritualidade trazendo para você alegria esperança notícias frescas boas notícias chegando aonde vai fazer com que você fique muito feliz em até três dias tá eu vejo uma energia uma energia muito forte chegando nos seus caminhos de alegria então coloca nos comentários o número 708 aí tá coloca para você ativar essa energia bom como eu estou falando para vocês aí eu vejo que você estava com medo de de perder uma situação ou de não conseguir tá assumir uma responsabilidade ou medo algum tipo de medo você estava medo de ficar sozinho medo de ficar sozinho medo de não conseguir pagar alguma coisa bom aqui a espiritualidade fala que não precisa ter esse medo está vindo para você vitória vitória a espiritualidade fala que você vai ter que escolher uma direção e seguir mas você vai ter vitória bom triunfo glorioso chegando para você a espiritualidade está trazendo para você um acalanto uma mensagem para você vibrar uma energia que possa sim te positivar ainda mais porque seja lá o que você estiver passando sua vida vai dar uma guinada sua vida vai dar aí uma uma volta muito grande uma melhora muito grande então na carta cinco disparas aqui fala para você não ter medo acredite acredita até o último momento porque vem energias boas vem mensagens positivas seja qual for o seu problema qual for a sua dificuldade a espiritualidade através da pombogira cigana está falando para você acreditar falo para você notícia chegando que vão te trazer alegrias alegrias felicidades vem momentos aí de início e reinício início de namoro início de relacionamento início no emprego novo início de trabalho cartas de início 10 de copas final feliz do amor e para você que está longe da pessoa que você gosta vai ter um acerto para você que quer recuperar sua família vai ter essa recuperação para você que quer um novo amor vai ter esse novo amor não demora gente a energia está muito boa e para você que está conhecendo alguém essa amizade vai virar relacionamento sim a carta 10 de copas é uma carta maravilhosa que fala do final feliz no amor ou seja lá qual for a sua situação na área amor na área amorosa vai ter essa resolução eu vejo você tendo vitórias na área amorosa eu vejo você muito feliz nos próximos dias muitos de vocês vão reencontrar uma pessoa que você já teve relacionamento ou até mesmo uma pessoa que você não teve ou reencontro de almas para algumas pessoas mas vai haver plenitude alegrias tá vem uma conquista de uma grande felicidade na sua vida a espiritualidade está dizendo que você vai realizar o seu sonho também na vida amorosa se você aceita o que está sendo falado coloque o número 708 nos comentários ativa essa energia da lei da atração ativa essa energia aí de prosperidade e amor nos seus caminhos salve pombogira cigana a pombogira cigana abençoe cada um que está vendo esse vídeo vamos descobrir a letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa traz para cá energia dessa pessoa mentaliza uma pessoa tem uma proposta incrível que vai transformar sua vida em até três dias mas vibra energia dessa pessoa fecha os seus olhos vamos ver aqui juntinhos vamos descobrir vou tirar cinco cartas uma dessas cinco cartas é a letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra U temos a letra K temos a letra L temos a letra C e temos a letra P olha as cartas que estão na mesa uma dessas letras pertence ao nome do sobrenome do apelido ou até mesmo letra do nome da pessoa que vai te fazer uma proposta incrível que vai transformar sua vida salve a espiritualidade salve o povo cigano coloque 708 nos comentários e ativa essa energia se você acredita na espiritualidade tá bom essa foi a opção do cristal amarelo eu sou cigano Igor fala para mim quem é você nos comentários aí quero lembrar vocês da promoção aonde eu cigano Igor com meu dom cigano respondo cinco perguntas tá pelo WhatsApp a resposta você vai fazer via áudio você vai mandar o seu áudio fazendo as suas perguntas tá e a resposta também via áudio ou via gravação de vídeo é só chamar no WhatsApp de segunda a sexta de segunda a sábado das 9 horas 18 horas tá fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais cristal da cor rosa pessoal uma pessoa tem uma proposta incrível que vai transformar sua vida em três dias eu vou te falar que agora o que vai acontecer as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa para você escolher o cristal da cor rosa meus amigos minhas amigas o baralho cigano responde agora a você energia da mesa da pombogira cigana coloque nos comentários o número 708 ativa energia da prosperidade do amor nos seus caminhos aí iniciamos com oito de paus oito de paus fala simplesmente o seguinte você presta atenção você vai receber uma mensagem de alguém que está distante de você uma pessoa é uma pessoa vai te mandar uma mensagem e com rapidez essa pessoa você tá esperando vai te mandar uma mensagem tá eu vejo movimentações eu vejo tudo tava muito parado eu vejo as coisas se movimentando a pessoa tendo atitude tá a pessoa tendo confiança e sim mostrando para você que mudou de opinião uma pessoa vai te mostrar que mudou de opinião e vai trazer uma transformação forte para você tá aonde você vai ter uma realização pessoal eu vejo você no período de muito muito sensibilidade eu vejo você mais atraente talvez você realizando aí desejos na área sexual eu vejo você realizando desejos amorosos aí em poucos dias tá falo pra você sua vida vai dar aí uma boa movimentada nos próximos dias tá a espiritualidade está mandando te dizer isso falo pra você também sem medo nenhum de errar na carta sete de paus posso falar para você o seguinte a espiritualidade tá dizendo que tem alguém nesse exato momento tomando uma decisão tomando decisão tomando coragem essa pessoa vai te se corresponder com você e vai te surpreender eu vejo uma pessoa tomando decisão essa pessoa hoje sabe o que quer tá essa pessoa buscou sabedoria e já planeja te surpreender e não demora em até três dias muitos de vocês vão ter respostas dessa energia que eu estou falando para você eu vejo essa pessoa te fazendo algum tipo de proposta tá em até três dias tá bom para a maioria das energias tá bom para a maioria das energias falo pra você vem essa notícia que vai te oferecer uma estabilidade essa pessoa mostrando uma paixão por você e querendo uma reconciliação para quem nunca teve nada com essa pessoa essa pessoa vem tomando uma decisão de demonstrar para você que deseja ter alguma coisa com você o fato é movimentação vai ter e essa pessoa se reaproxima de você vejo vocês tendo uma conversa e depois dessa conversa franca essa pessoa é comemorando uma vitória com você assim como você vai comemorar essa vitória com a pessoa o importante dessa mensagem aqui é que tá chegando na sua vida essa vitória em até três dias tá e essa pessoa gente vai agir com rapidez tá essa pessoa já sabe o que deseja já sabe o que quer e você vai ter essa surpresa aí tá e muitos de vocês vem esperando isso há muito tempo eu vejo uma estabilidade chegando eu vejo essa pessoa trazendo para você uma estrutura te apoiando em determinadas situações que você não tinha apoio de ninguém vai ser uma conquista máxima que você vai ter porque eu falo isso muitos de vocês vem lutando por um amor há muito tempo ou vem tentando esquecer alguém no passado há muito tempo e não consegue essa pessoa e vocês estão muito ligado ainda tá e para você que está sozinho há muito tempo ou sozinho há muito tempo vem essa estabilidade de uma pessoa que você conhece ou de uma pessoa que você está conhecendo uma pessoa que você não teve nada você que está solteira ou solteira essa pessoa vai se comunicar com você tá e vai te fazer uma proposta o importante aqui é o seguinte aqui fala de amor e fala que vocês vão ter surpresas no lado amoroso tá bom no lado amoroso em até três dias e aqui essa pessoa já planeja te surpreender de uma forma benéfica tá vai ser uma estrutura de estabilidade que você vai ter muito grande para você que está casado ou casada a pessoa que você está morando está casada essa pessoa vai te fazer uma proposta incrível aonde vai transformar a vida de vocês tá essa pessoa vai te surpreender de uma forma muito boa essa pessoa vai te surpreender algumas pessoas essa pessoa vai querer casar de novo outras pessoas vai ser uma viagem que essa pessoa vai te fazer proposta para cada pessoa uma situação só que sim vai ter essa proposta vai ser uma proposta que vai trazer diferencial na vida de vocês tá vai trazer aí uma modificação boa vai trazer uma movimentação agradável sete de espadas essa pessoa hoje eu falo para você ela vela ou ele vem com mais compreensão vem com ideias claras vem sabendo realmente o que quer e o que deseja e essa pessoa vem não é por carência vem porque está decidido ou decidida a viver o relacionamento de uma forma melhor e essa pessoa vai te dar razão por muitas situações que você avisava você falava essa pessoa acordou para a vida e por isso vai buscar o entendimento com você tá você você vai ter vitórias tá aqui fala apenas para você fechar sua boca parar de contar sua vida para os outros não deixar pessoas de fora se meter na sua vida só você sabe o que é melhor para você não é amiguinho não é miguinha nenhum aprenda isso tá bom sua felicidade é você que determina você que sabe o que você vai fazer você quem sabe o que é melhor para você a espiritualidade está trazendo para você essa pessoa que tem essa proposta incrível que vai transformar sua vida em três dias e a espiritualidade fala para você abrir os braços você está confiar para que você não se arrependa depois entendeu e para muitos de vocês que separou dessa pessoa ou essa pessoa separou de você hoje essa pessoa tá muito arrependido ou arrependida e por isso que vai tomar decisão para você que está casado ou casada com essa pessoa essa pessoa se arrepende alguma coisa que fez em relação a você e não vai te deixar e para você que está conhecendo um alguém essa pessoa não vai deixar escapar essa chance para não se arrepender depois é o que a pombogira cigana manda te dizer aqui para você para você do cristal da cor rosa quero mandar o pessoal do maranhão são paulo goiás rio de janeiro bahia pessoal de campinas também participando em peso do canal pessoal de florianópolis andar aí baí eita muita gente vou revelar para vocês o nome sobrenome e a letra do apelido da pessoa uma dessas cinco letras é do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando que todos os 10 são preparados antes da tiragem começar tá bom a primeira letra do nome do sobrenome do apelido letra i de igor letra h de igor também letra j letra q e a última letra a letra w uma dessas letras é do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que dentro de três dias vai te fazer uma proposta incrível mesmo que não tenha saído o nome da pessoa que você pensou não quer dizer que não seja para você essa tiragem apenas são muitas energias é uma leitura intuitiva generalizada coletiva então adapte a sua situação mas você pode também fazer uma consulta só com a sua energia que é o mais indicado ou participar da nossa promoção do respondo cinco perguntas por um valor simbólico agora novidade você faz a pergunta por áudio tá bom e a resposta por áudio ou por gravação de vídeo o que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa eu sou cigano igor quem é você fala pra mim vai começar os trabalhos coletivos do canal também tá pessoal muita gente pedindo para participar dos trabalhos coletivos e eu vou iniciar os trabalhos coletivos tá bom tudo para ajudar vocês compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like o seu like é muito importante para você ajudar o crescimento do canal pega esse vídeo manda o seu amigo para sua amiga ok para você que escolher o cristal da cor azul a energia da mesa da pombojeira cigana uma pessoa tem uma proposta incrível que vai transformar sua vida em três dias eu cigano igor como eu dou um cigano vou revelar para você a letra do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa tá preste bem atenção coloque nos comentários a numeração sete zero oito para você ativar essa energia na sua vida de prosperidade e de amor começamos com a carta nove de ouro nove de ouro fala para você que vem momentos favoráveis vem notícias maravilhosas a espiritualidade vai te surpreender sabe por quê você que tá vendo esse vídeo você está de bem com você mesmo você hoje sabe o que você quer você está positiva ou positivo e com isso você está no caminho certo para alcançar uma graça por isso que você vai ter essa proposta dessa pessoa porque você está se preparando e agora a espiritualidade vai fazer você conquistar o seu objetivo tá você está com confiança e a confiança traz êxito você tá positivo ou positiva e por isso vai acontecer o que você quer é a lei da atração entrando em atividade na sua vida tá vejo você saindo de um tédio aproveitando uma oportunidade oportunidade que vai mudar a sua vida carta quatro de copas fala de mudanças fala de oportunidades novas chegando e é o tema do nosso vídeo uma pessoa vai fazer uma proposta incrível e a confirmação está na mesa de jogo porque porque o baralho cigano revela para você o que eu estou te dizendo agora nesse momento a sua vida vai mudar meu amigo minha amiga chega de chorar pelo leite derramado vem mudanças benéficas para você aí na carta dois de espadas fala para você não ter medo da proposta que vai ser feita não tenha medo para você não se arrepender depois a espiritualidade está conversando com você a carta quatro de paus fala que seus planos vão dar certo vem a estabilidade que você tanto queria vem momentos felizes a espiritualidade a espiritualidade aqui está falando para você e eu sigando Igor vejo você celebrando uma ocasião inesperada gente vem felicidade vem vitórias vem recompensas vem alegrias merecidas a espiritualidade trazendo para você que quer um novo amor um novo amor para você que quer o amor do passado o amor do passado para você que quer manter o seu amor atual você vai manter essa relação a espiritualidade trazendo novidade para você a espiritualidade está de bem com você você está em harmonia com seu lado espiritual 10 de paus 10 de paus fala o seguinte aqui você estava carregando todo mundo nas costas nada dava certo só sabe o que aconteceu você resolveu seguir em frente você resolveu se valorizar por isso a espiritualidade agora traz o que você queria aquela pessoa que você sente saudade aquela pessoa que chutou a porta falou que não voltaria agora que você resolveu se colocar em primeiro lugar você vai ter notícia de alguém do seu passado querendo sim uma oportunidade com você e de fazer uma proposta que vai mudar sua vida alguém está muito apegado a você e tem medo que você siga a sua vida e esqueça ele ou ela de vez por isso que essa pessoa vem quando você solta você consegue o que você deseja quando você você vibra uma energia de posse de apego uma energia de ansiedade você afasta o que você quer ok a espiritualidade fala que se você quer essa reconciliação você vai ter reconciliação para quem teve relacionamento já com essa pessoa ou reconciliação daquela amizade que você tinha perdido o importante que a sua vida antes que a sua amorosa vai andar três de espadas é uma carta que fala de escolhas é meu amigo minha amiga nada é fácil você vai ter que escolher o que você vai querer para sua vida sabe porque a espiritualidade a espiritualidade Deus não abriu uma porta abriu três portas para você você vai ter três quatro situações diferentes sua vida agora vai andar você vai conseguir seus objetivos se você aceita o que está sendo falado que a espiritualidade coloque 708 nos comentários ativa energia da prosperidade coloque 10 15 20 vezes ativa essa energia nos seus caminhos salve pombogira cigana hora da virada gente é hora de você ter o seu sucesso eu sou cigano igua e vou revelar com meu dom cigano para você a letra das iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá preparada tá preparada mesmo que não saia as letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa não quer dizer que a tiragem não seja para você tá é uma tiragem intuitiva generalizada coletiva vamos ver vamos ver primeira letra 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 x segunda letra 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 n terceira letra 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 r quarta letra 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 v e a quinta letra 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 d uma dessas letras é do nome do sobrenome sobrenome ou do apelido da pessoa que vai te fazer uma proposta incrível que vai trazer uma transformação para sua vida em até três dias se você gostou dessa tiragem coloque três vezes o número 708 nos comentários compartilhe esse vídeo se inscreva no canal do cigano igua um beijo para vocês do fundo do meu coração beijo